A tendência de alta no Nasdaq pode estar no final, isso pode gerar oportunidade para você. Fique esperto nesse vídeo, porque eu vou te falar exatamente dessa informação e eu vou fazer uma análise de um dos principais índices do mercado americano que pode gerar oportunidade para você, beleza? Mas antes de falar do Nasdaq, né mano, vamos tomar um café aqui. Essa minha garrafinha de café, vou fazer assim ó. Essa minha garrafinha de café me acompanha a... Muitos anos e eu tomo muito café, essa é a verdade, deveria tomar um pouco menos, mas gosto de café e acho que é meio que cultural do mercado financeiro, a gente acaba... eu passo muito tempo acordado, então acabo tomando muito café. Mas vamos para o tema do nosso vídeo, olha só, eu vou te mostrar algumas coisas aqui, alguns indicadores proprietários que eu desenvolvi, indicadores que eu desenvolvi e que me ajudam a ter uma visão muito mais clara do mercado. Então, vou te mostrar aqui uma análise do Nasdaq. Uma coisa muito importante, óbvio, sempre tem que ficar muito claro para você, isso deveria já estar explícito aí, mas não custa fazer um disclaimer, é um aviso legal aqui. Eu não estou te recomendando que você venda ou você compre ou você faça nada com o Nasdaq e nem com qualquer outra coisa. Eu quero te mostrar uma análise e aí você deve comparar com a sua própria forma de ver o mercado, ok? Se você não tem uma forma organizada de ver o mercado, você não deveria estar no mercado. Basicamente é isso, beleza? Mas o que eu vou te apresentar aqui então pode te ajudar a nortear aí, orientar, comparar com a tua própria visão do mercado, beleza? O Nasdaq é um dos principais índices americanos e é negociado em todo o mundo, tem um movimento muito legal até para day trade, né? Tem muita gente que opera no gráfico de 2 minutos, 5 minutos, abertura do mercado americano. Então, o Nasdaq tem uma característica bem bacana e que acaba gerando muita oportunidade. E hoje, semana passada na verdade, eu vi o Nasdaq e falei, cara, me acendeu uma alerta. Eu falei, opa, o Nasdaq pode estar em um ponto que ele não chegava há muito tempo. E isso pode abrir espaço para uma retração muito forte no Nasdaq ou talvez até uma inversão de tendência, beleza? Sem mais conversa, vamos para o gráfico que eu quero te mostrar, te apresentar aqui a minha ideia que pode gerar oportunidades para você. Bom, temos aqui 3 indicadores, na verdade 4, tá? 4 indicadores personalizados que eu desenvolvi. Vou te mostrar cada um deles e aqui eu vou usar 3 para fazer essa análise para você. Este daqui, na parte de cima, é o indicador personalizado que eu desenvolvi. Ele mostra as informações do ativo, tá? ATR, volatilidade, spread e etc, ok? Esse é o indicador. Esse aqui é outro indicador, essas 3 médias aqui, ó. É um outro indicador que eu desenvolvi também. Também baseado em volatilidade, eu gosto muito de volatilidade, faz muito sentido para mim, tá? Esse indicador se chama zona extrema. Extremamente efetivo, eficiente, muito bom. É um indicador de localização. Ele não é um indicador para te dar entrada, tá? Exatamente no mercado, mas sim para te mostrar onde pode acontecer as oportunidades. E temos esse indicador aqui embaixo, que é o indicador trend cycle. Esse indicador é maravilhoso. É muito legal e você vai entender por quê. O que esse indicador daqui de baixo faz? Ele mostra qual que é a situação da tendência naquele ativo, tá? Naquele período. E ele mostra para a gente algumas informações. Você pode ver que tem uma graduação de cores aqui, né? Olha aí, ó. Várias cores. São três cores. Quatro cores aqui, tá? Cada uma dessas cores indica uma fase da tendência. Então, quando a tendência está em uma tendência de alta e chega nessa cor magenta, ok? O rosinha aqui, que você pode ver a última cor, tá? O que acontece? Isso significa que o mercado está... Essa tendência já está na sua fase final. Não tem muito mais. É claro que o mercado pode continuar subindo, tá? Mas, estatisticamente falando, quando chega nessa cor magenta, isso significa que a tendência provavelmente já está no final de sua vida, ok? Então, nós temos aí quatro fases da tendência. Se a gente voltar um pouco mais... Vamos colocar um período menor para você ver aqui como funciona o indicador? Então, quando ele chega em uma cor magenta, geralmente o que vem depois é uma retração mais forte ou até uma inversão de tendência. E também tem as cores da tendência de baixa, né? Entrou no magenta aqui, ele fez uma retração bem demorada, né? E depois ele voltou. Não significa que vai inverter, tá? Mas uma retração é muito mais provável. Quando chega na cor azul, que é exatamente o oposto, né? Só que no caso da tendência de baixa, significa que o mercado já está cansado e provavelmente pode acontecer uma retração mais forte ou até uma inversão, tá? Então, esse indicador é muito legal. Diógenes, eu ouvi dizer que quem usa indicador, enfim, não sabe muito bem o que está fazendo e que o certo é operar com gráfico limpo. Pois é. Isso é uma grande besteira, ok? Isso é uma grande besteira, beleza? Por quê? Cara, porque não faz sentido. Quando você entende para que serve o indicador, tá? Que o indicador serve para te indicar, você entende a finalidade dele e aí você consegue fazer as pazes com o indicador. Então, você consegue extrair o melhor do indicador e ainda assim manter a sua eficiência no mercado, tá bom? Deixa eu tomar meu café aqui que, né? Se não esfria. Muito bem. Então, o Nasdaq, o que acontece? Ele está em uma região muito importante. Tem mais um quarto indicador, que é o Marco Polo, que é esse que muda a cor do candle, ok? E coloca uma seta no gráfico. A gente pode observar aqui, ó. Esse candle ficou azul clarinho, tá? E o que veio depois foi uma seta de queda. O mercado não chegou a cair muito aqui, até porque esse sinal não aconteceu na zona extrema. A zona extrema, deixa eu sinalizar para você, é esta região aqui em cima, ó. O próprio sinal do Marco Polo, ele funciona melhor quando ele acontece nesta região aqui em cima. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo para você, ok? Então, esse sinal foi bom? Cara, caiu um pouco aqui. Poderia ter sido uma boa oportunidade. Se a gente colocar, por exemplo, no gráfico de cinco minutos, no Nasdaq, a gente vai ter sinais ruins, né? O mercado não subiu. Sinais muito bons, o mercado desenvolveu bastante. Então, como qualquer indicador, ele tem seus momentos, tá? Porém, quando nós encontramos o sinal do Marco Polo na fase 3 ou na fase 4, como eu chamo desse indicador aqui de baixo, é quando a gente tem a maior probabilidade dessas operações funcionarem. Tá certo? Muito bem, vamos para o tema do nosso vídeo. E esse vídeo não quero que fique muito longo também. Então, temos quatro indicadores. Esse aqui é o ATR-DFX, esse aqui é o Zona Extrema, esse aqui é o Trend Cycle e esse aqui é o Marco Polo. Todos esses quatro indicadores foram desenvolvidos por mim. E por que o Nasdaq chamou a atenção e eu estou fazendo esse vídeo para você? Veja bem, onde está o Nasdaq nesse momento? Ele está em uma confluência de fatores muito, muito, muito forte, muito importante pelo próprio gráfico diário. Ele está na zona extrema, que por sinal, por si só, já é uma região de exaustão que tende a causar um movimento de retração mais forte, como aconteceu aqui. Aqui ele tocou, demorou um pouco e depois fez uma retração um pouco mais forte e agora ele está novamente na zona extrema. Mas não só isso. Veja bem, quando ele tocou aqui, nesta zona extrema, onde que estava, qual que era a fase da tendência? Olhando pelo indicador aqui de baixo, a gente vê isso aqui é a fase 1 de uma tendência de alta. Aqui é a fase 2 de uma tendência de alta. Por essa cor. Então, a retração é natural que seja mais fraca. Aqui a fase 3, aqui já estava na fase 4 da tendência de alta, mas não teve o sinal do Marco Polo. O que nós temos aqui, então, senhoras e senhores? Nós temos uma confluência de três indicadores acontecendo ao mesmo tempo no gráfico diário, que é o indicador de zona extrema no gráfico diário que mostra exatamente onde pode estar as possíveis oportunidades. nós temos o sinal do próprio Marco Polo com a seta, aconteceu no candle anterior, está de sexta-feira, o mercado já começou a cair um pouco, e está na fase 4 da tendência de alta, significando que muito provavelmente essa tendência de alta já está potencialmente cansada e uma retração mais forte deve acontecer. Isso só já é uma coisa legal para caramba, que nos dá muita confiabilidade e nos dá uma ideia de que o Nasdaq tem boa chance de fazer uma retração mais forte. Se você me perguntasse, você não perguntou, mas se você me perguntasse, eu diria que o Nasdaq tem chance de cair. Eu diria que, cara, pelo menos aí uns 6%, para ser bem conservador, ok? E tem chance de cair até um pouco mais, talvez até esse ponto do suporte anterior aqui embaixo, a gente estaria falando de uns 12% de queda. Pode subir mais? Com certeza. Gerenciamento de risco, gente, é uma coisa assim que você não abandona em hipótese alguma. Não deixa para trás nunca, never. Tá bom? Então, em todos os momentos tem que ter o gerenciamento de risco. Agora, existe chance dele fazer uma retração, eu diria que em primeiro momento 6%, depois até 12%. Beleza? Agora, por que esse sinal é mais forte? Porque ele não acontece só no gráfico diário. Vamos ver o que está acontecendo no gráfico semanal? Olha só o que nós temos no gráfico semanal, exatamente o mesmo cenário. Deixa eu só ajustar o indicador aqui, que ele está puxando informações anteriores. E olha lá onde que o indicador está nesse momento, o preço está nesse momento no gráfico semanal também. Onde que está? Exatamente na zona extrema do gráfico semanal. Não somente isso, ele também está na fase 4 da tendência de alta. Tudo isso aqui é a tendência de alta do gráfico diário que a gente viu agora há pouco, esse canal aqui de alta. aqui ele já está na fase 4 da tendência de alta do gráfico semanal. Então temos uma confluência grande aqui também que é o que? Tocou na zona extrema, está na fase 4 do movimento de alta e semana passada ele fez o candle mais bonito de todos, que é esse daqui, o Pimbarzinho mostrando a entrada de força vendedora no gráfico semanal. Ok? Então olha só, desde 2000 e bastante, muito antes lá, 2015, 2014, o mercado está em uma tendência de alta. Ok? Aqui, Diógenes, aí você fala assim, Diógenes, mas aqui atrás, ele chegou na zona extrema, no gráfico semanal, podemos dizer, chegou na zona extrema e ele não caiu. Aqui ele caiu, aqui foi o Covid, 2020, aqui ele caiu. E aqui ele não caiu. Bom, primeiro temos que considerar também que ele não estava em uma, ele estava em uma força de uma tendência de alta mostrando pelo trend cycle. mas por que ele subiu tanto assim? Isso aqui foi tudo muito empurrado pelas políticas de contenção dos efeitos do Covid adotados pelos Estados Unidos. Taxa de juros extremamente baixa, lá embaixo, com um monte de subsídio, bilhões de dólares todos os meses, ajudando o mercado financeiro e etc. Então, e o Nasdaq também mede as empresas de tecnologia, principalmente. Então ele fez o que? Ele fez um movimento de alta absurdo, mas agora ele está na fase 4 do movimento de alta, tocando na zona extrema pelo gráfico semanal, também a mesma coisa pelo gráfico diário, junto com um sinal pelo próprio indicador Marco Polo no gráfico diário. O que se deve fazer agora? Primeiro, primeira coisa, se você não está inscrito no canal ainda, se inscrever no canal, isso é básico, enfim, deixar o seu like é muito importante. Essas coisas aí são básicas, se você não fizer isso dá azar nas suas operações e você toma uns 30 stops seguidos. Ok? Então deixa o seu like aí, se inscreve no canal para você não tomar esses stops aí, tá bom? Mas o que mais? Bom, você deve comparar, ok? Comparar com o teu próprio plano de trading, isso é muito importante, comparar com a tua própria visão do mercado. Beleza? Não pega qualquer ideia, dica e sai correndo para abrir a operação e etc. Não faz isso. Nem com as minhas dicas, nem com os meus vídeos, nem com o vídeo de ninguém, pega aí e executa as tuas operações que vai ser melhor. Então compara com o teu plano de trading. Outra coisa, uma coisa que pode ser bacana, bom, o Dior a gente falou que o Nasdaq está na zona extrema pelo gráfico diário, na fase 4 da tendência de alta, que é a última fase, está na zona extrema do gráfico semanal e na fase 4 da tendência de alta do gráfico semanal. Poxa, será que vai cair? você pode começar a olhar para o próprio Nasdaq através de uma perspectiva em períodos menores. Talvez você faça day trade. Talvez não seja interessante você falar assim, vou vender aqui no gráfico diário e segurar até cair lá embaixo. Talvez não seja legal isso. Mas você pode olhar o gráfico de uma hora ou o gráfico de 15 minutos e esperar pela formação de tendência de queda, como aqui no gráfico de 15 minutos. O que aconteceu? Ele chegou na zona extrema da tendência de alta, exatamente o mesmo cenário. Ele caiu bastante, lateralizou, já está ficando um pouco cansado. Uma retração aqui no day trade deve aparecer nos próximos dias. O Nasdaq tem chance, minha opinião, e aqui é a minha opinião mesmo, a minha opinião é que o Nasdaq tem chance de entrar em uma tendência de alta que pode durar. Eu diria que talvez cair até uma região como essa, um ponto como esse, uma retração mais forte aí, uns 5, 6% mais ou menos de queda. Precisa operar pelo gráfico diário? Não. Compara isso com o teu próprio plano de trading, com a tua visão de mercado. Procura talvez oportunidades em períodos mais curtos. Nada impede você de entrar no gráfico de 5 minutos e falar assim, cara, então beleza, nos próximos dias vou prestar um pouco mais de atenção nas oportunidades de venda que podem acontecer no Nasdaq, considerando uma visão macro de longo prazo do gráfico diário. Isso vai te dar subsídio pra você conseguir entender o escalonamento que o mercado acaba fazendo, aquela escadinha, aquele movimento de escadinha, assim ó, desce, sobe, desce, sobe, faz descendo, subindo e etc. Eventualmente uma retraçãozinha talvez até aqui e cara, possível venda. Então essas são algumas das possibilidades. O que fazer agora você já sabe, se inscrever no canal se não inscreveu, deixar o like, deixa o seu comentário aqui embaixo pra eu saber se fez sentido, se você concorda, se você discorda, se você fala assim, Jorge, eu acho que nada a ver, mano, você tá doido e o Nasdaq vai subir mais 30%, tá tudo bem, não tem problema nenhum, pode escrever aqui, eu vou ficar agradecido e vou responder você, eu vou responder você, tá bom? Outra coisa, muito importante, seguir o seu plano de trade, né gente? Ter o seu gerenciamento de risco aí em dia, acompanhar e saber o que você tá fazendo, isso é primordial em qualquer estratégia, em qualquer técnica, tá bom? E agora, enquanto você escreve seu comentário, me dá licença que eu vou tomar o meu cafezinho que já tá esfriando.